Refúgio diário. Jonas. Capítulo 4. A reação de Jonas à misericórdia de Deus. Introdução. Neste último capítulo, encontramos Jonas frustrado e descontente com a misericórdia de Deus em relação a Nínive. Ele expressa sua amargura diante da decisão divina de poupar a cidade e questiona o motivo de ter sido enviado em primeiro lugar. Resumo. Jonas, desapontado com o fato de Nínive não ter sido destruída como ele previra, retira-se para fora da cidade e constrói uma cabana. Deus faz crescer uma planta para fornecer sombra a Jonas, que aprecia o conforto. No entanto, Deus envia um verme para destruir a planta, causando desconforto a Jonas. Ele fica irado com a perda da planta e expressa sua frustração e desejo de morrer. Deus, então, confronta Jonas sobre sua compaixão pela planta, que durou apenas um dia, em comparação com a grande cidade de Nínive, com seus muitos habitantes e animais. Deus enfatiza sua própria compaixão e preocupação com todas as pessoas. Conclusão. O capítulo final de Jonas revela a luta interna de Jonas com a misericórdia e a compaixão de Deus. Sua reação à salvação de Nínive destaca a tendência humana para o julgamento e a relutância em aceitar a misericórdia divina estendida até mesmo aos mais improváveis. A narrativa conclui enfatizando a ampla compaixão de Deus e sua preocupação com todas as pessoas, independentemente de sua origem ou conduta.